Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer aqui uma receitinha de Carolina, tá pessoal? É um docinho maravilhoso. Então pessoal, deixa eu falar com vocês. Aqui ó, eu tenho 250 de farinha de trigo e 250 ml de água. 250 gramas de farinha de trigo e 250 ml de água. Aqui pessoal, tem 3 ovos e 4 colheres de margarina. Então pessoal, aqui tem uma panela. Então nós vamos colocar aqui pessoal, a nossa água. Eu vou levar ao fogo para cozinhar. Aqui pessoal, eu vou colocar aqui, nossa margarina. Os ovos já depois, tá pessoal? Então, eu coloco aqui, quando estiver fervendo, que eu vou adicionar a farinha. Então pessoal, já tá fervendo aí. Agora, é só acrescentar a nossa farinha pessoal. Ó, eu acrescentei tudo aqui. Aí pessoal, agora é só cozinhar. Já mostro para vocês. Então pessoal, já tá prontinho, pessoal. Soltando a panela. Agora, já vou retirar. Então pessoal, aqui eu coloquei na batedeira a massa. É aí que eu vou acrescentar os ovos daqui a pouco, tá pessoal? Vou dar uma batidinha nele aqui. Ah, mas eu vou deixar o nosso máximo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acho que ela ainda tá um pouco, porque esse tá morrendo. Será ideal. Isso aqui tem que ficar os ovos, que nós vamos ficar aqui dentro. Então fica a batedeira toda preta e fica assim. Ó pessoal, aqui eu vou colocar o sol. De um a um. Mais três, vou colocar mais o outro. Então pessoal, agora eu vou colocar o último. A gente vai ficar pra caber pra caber, pra caber já não caber. Então pessoal, eu tô com um clara de três ovos aqui, pessoal. Eu vou acrescentar aqui um pouco dessa clara. Aí deixei eu bater. A clara de ouro. Coloquei de três ovos, pessoal. Vou colocar aqui a clara de dois ovos. Imagina assim. Ó pessoal, eu vou colocar a última clara. Três ovos e três ovos e três ovos. Três ovos e três ovos e três ovos. Tá bom? Então pessoal, tá aqui a nossa massa. A nossa carolina. Você pode dizer, ah, mas a carolina não vai clara. Mas pessoal, eu tô fazendo com clara. Tá bom? Olha aqui a nossa massa como ficou agora, pessoal. Eu tenho aqui um tabuleiro. Um papel manteiga. Pessoal, ó. Eu vou usar um saquinho de arroz pra me espremer elas. Tá bom, pessoal? Então pessoal, eu coloquei um copo aqui por debaixo. Coloquei o saquinho. Então pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha como ficou. Tá vendo, pessoal? É dessa maneira, olha. Uma massa ótima. Então pessoal, olha só. Pra vocês verem, pessoal. Jesus, né não? Então pessoal, faz assim, ó. Aqui. Fazer com ela dessa maneira, pessoal. Olha. Aqui é a sombra da minha mão, pessoal. Porque eu tô com um celular aqui seguro, tá bom? Olha. Então. Vou fazer aqui tudo e depois mostro pra vocês. Então pessoal, olha aqui, ó. Eu já assei, já passei aqui o chocolate. Falar pra vocês que meu celular descarregou, pessoal. E eu tive que carregar, viu? É por isso que eu não vou sempre a vocês colocando no forno. Então pessoal, aqui tem, ó. As que tá assada aqui. Elas são bem fofinhas. Pessoal. Desculpa. Bem fofinhas, pessoal. Agora, aqui pode... Eu não vou rechear, não. É, porque eu não sou muito chegado de doce de leite molinhoso, não. Então. Elas ficou... Tem que deixar elas assar bem assadinhas. Só que eu já fui puxar do papel, pessoal. Não esperei esfriar. Sabe como é que é, né? Uma pressa. Aí, ficou assim, ó. Então pessoal. É aqui. Bom, aqui, pessoal, tá no papel, ó. É a manteiga que tem outro em cima da mesa aqui. E aqui, pessoal, tem o chocolate. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Segura aqui, pessoal. Aí. Tá, pessoal? É só colocar aqui agora. Aí, mergulha aqui no chocolate. Porque elas estão fofinhas. Pessoal, e se vocês quiserem fazer daquelas que fica durinhas, Aí vocês não colocam... É... Clara, não. Aí vocês colocam só ovo. Vocês acrescentam aí... É... Quatro ovos. Aí tudo bem. Mas como eu não gosto de que fica durinha, eu gosto de que fica bem fofinha assim, ó. Bem fofinha, pessoal, olha. Eu gosto assim, bem fofinha. Eu não gosto dura, não. É por isso que eu já não gosto de comer biscoito. Bolacha, só pra não morder a bolacha, porque é dura. Então, pessoal, aqui... O caretinho aqui... E, pessoal, deixa eu colocar aqui pra ficar mais perto. Opa! Aí, só mergulhar assim no chocolate. Colocar aqui no papel manteiga, pessoal. Tá vendo como é fácil? Então, pessoal, é assim... E faz... Aí as criançadas aí, né? Vai agradecer. Então, pessoal, aqui, ó... Pra quem vocês quiser rechear... Só que eu não furei o fundinho, não, pessoal. Eu furei aqui por cima. Aqui, ó... Eu tenho doce em pasta. Pá, ali, pessoal, de sorvete, hein? Porque eu não tenho... Eu não tenho o bico... Confeiteiro. Aí, pessoal... Aí, então, aqui, agora... Ô, desculpa aqui, pessoal. Tô na malambança já. O Zé de Códio. Tá, pessoal, aqui... Aí, é só pegar aqui, ó... Tá vendo? E molhar aqui no chocolate. E o docinho, pessoal, fica lá dentro. Olha aí, tá vendo, pessoal? Aí o docinho fica lá dentro, pessoal. Tá bom? Aí vocês fazem assim, tá? Se vocês quiserem, é com doce. Tá bom, pessoal? Então, pessoal... Aqui tá a nossa Carolina, pessoal. Olha aqui. Eu mostrei pra vocês. Eu não rechei. Eu rechei uma pra vocês verem como é que faz, né, pessoal? Mas... Aqui tá... A nossa Carolina. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem. Escreve no meu canal, pessoal. Ative o sininho. Comente. Deixe aí o like. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem. Uma dica que eu fiz, pessoal, eu coloquei a clara de ovo. Era pra ficar massinha. Mas pra vocês que quiserem ela mais durinha, vocês, em vez de colocar a clara de ovo, vocês acrescentam mais dois ovos, que eu coloquei três e vocês colocam... É cinco. E vocês colocam cinco ovos. Se vocês não quiserem elas fofinhas, que elas mais durinhas um pouquinho, não coloquem aí o... As claras. Eu como gosto molinha, eu coloco a clara. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Pessoal, até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.